E voltamos com mais Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera, sem perder muito tempo. Load game, simbora, mano. No episódio passado, nós tínhamos encontrado a Sakuya, né, com a Misaki. E nós tínhamos sido liber... A boneca que a Misaki encontrou, ela meio que libertou ela, né? Ou ela desmaiou, alguma coisa do tipo, eu não me lembro exatamente. Bom, vamos continuar de onde a gente parou, sem perder tempo. Foi bem aqui, Temple of Tsukuyomi. Vambora. Ah, tem o Sumário, né, pra gente ler. Eu vou ler o Sumário porque eu tô lançando um episódio por semana, né? Então eu meio que não... Eu meio que posso acabar esquecendo alguma coisa, é bom até pra mim. Quando o Ruka ouve a música na caixinha no seu quarto, memórias da sua infância começam a inundar sua mente. A casa da família, a mãe, Sayaka e o pai dela. O artesão de máscara, Soya, que o rosto ela ainda não é capaz de se lembrar. Voltando pra realidade, ela encontra a máscara do órgão, Orgão Mask, feita pelo seu pai. Essa mesma máscara foi colocada no rosto de Ruka pelo seu sequestrador dez anos anteriormente. Lendo o diário de sua mãe, Ruka descobre que Sayaka suspeitava do seu marido estar planejando usar as meninas desaparecidas em algum ritual. E também em estar envolvido em todo o incidente do sequestro. Ruka agora sabe porque a mãe dela deixou o seu pai, mas quando ela fica de frente pra caverna na enfermaria Raibara, ela é sobrepujada por sentimentos de que ela já esteve lá antes. Né, todo mundo já esteve lá antes, né? O investigador, as meninas... Né, todo mundo já esteve lá antes. 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 Aquele era o pedaço da máscara Caramba, descida Ruka Minazuki, vambora Essa sombra que deu a máscara Para ela é o detetive, não é? Não, não parecia ser o detetive Parece ser o... Filho do diretor Eu fui levada daqui para algum lugar Eu me lembro de andar por esse caminho Visite o lugar de suas memórias Opa O que é isso? É a gangue do elevador de novo Ah, ele sumiu Só eles Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar não, ele já está morto Tá bom, né, maluco? Caramba, mano Do nada a gangue do elevador Peguei um filme novo Essa lente da personagem Ruka é diferente, não é? Deixa eu ver aqui uma parada Blast Slow E Blow Usa todos os espíritos para dar um dano forte para caramba Eu vou usar Slow, que é a mais forte Eu estou com 39 pedrinhas Acho que Max Power é melhor, né? Aumentar o dano contra espíritos Spirit Power também é bom Aumentar o tanto de espírito que a gente pega Acho que eu vou pegar isso aqui Pronto, eu vou pegar Charge também Eu ia pegar Max Power Mas agora Velocidade que o filme rola E a velocidade E a quantidade de espírito que ganha Vai ser muito melhor para a gente usar As habilidades da câmera Nada aqui Vamos lá Ai, 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 ai Quem estiver chegando no vídeo aí Dá aquele like, hein Eu sei quando vocês dão like ou não no vídeo Bando de troca Oi Ok Eu me lembro de ser levada por aqui Caramba, mano Vamos lá, vamos dar trade Medicina Pronto, compra 10 Tipo de filme 3 Pronto, 41 Tá bom, vambora Eu vou dar aquele save maroto Porque faz um tempo que eu não salvo, né? Vamos dar aquele save delicioso Vambora Eu não curto salvar o jogo Antes de começar a gravação, não Mas Porque pode dar merda Falta luz Sei lá, né? Rio de Janeiro, galera Do nada falta luz no Rio de Janeiro Eita, caralho Alguém gritou Vamos lá Vamos passar pelo buraco Caramba, mano Vai ter chefão aqui, cara Já tô até vendo Ah não Ah não, cara Pensei que fosse a Sakuya Essa é a Sakuya? Não, não era a Sakuya, né? Agora eu fiquei na dúvida Quem é a mulher de vermelho? Peraí Eu acho que eu posso ver isso em files, né? Ahn... Records Não É em... É em records Notebook Não, peraí Ghost list Rives Revenants Ozuki Ahn... Spectrus Deixa eu ver Deixa eu ver Quem seria Essa mulher de vermelho? Nossa, tem uma versão pra cada fantasma do jogo Eu não tinha me ligado Ayako Ayako Blossomed Kageri Sendo Kageri Sendo É a mulher do... Da cadeira de roda, né? Mini Nossa Essa é a boneca dela, né? É a boneca grandona dela Esse é o pintor Woman Ah, a gente não sabe o nome da mulher ainda, galera Da mulher de vermelho É só woman in red Beleza? Ela é... Pode ser a... Pode ser a Sakuya, né? A Sakuya tinha um cabelo grande igual o dela Mas eu acho que não seja a Sakuya A Sakuya não viraria algo tão maligno Nossa, tomei um susto, velho E que você tá aí, maluco? Tem algum item aqui pra pegar? Uma nota deixada por um pescador Ela está vindo Todos viram ela desabrochar Aquela mulher Aquela mulher Aquela mulher Aquela mulher Viemos aqui pra baixo pra fugir dela Mas ela continua Ela continua vindo O rosto dela O rosto, o rosto Não consigo ver o rosto Não consigo, não consigo Ah Esse cara foi pego por ela Ela é quem faz todo mundo desabrochar Essa mulher de vermelho Ela é a responsável por Olha, a água sagrada Ela é a responsável por fazer todo mundo Ficar doido, né? Cara Eu tô no lugar certo Eu tô com medo de tá indo pro lugar certo Ah não, é o lugar errado Beleza Olha Amedrontada que tá Eita Cacete Vai tomar mais um Nossa Como é bom Tem slow, hein? Vai tomar mais um Caramba É, eu devia tá indo pro lado certo Não explorando todos os cantos do buraco aqui, né? Mas eu não me arrependo não Tá, então muito bem Se a gente puder pegar umas alminhas no caminho Cara, mas Eu fiquei curioso agora em saber uma coisa É, eu li os files quase todos Se não todos do jogo E eu ainda tô com dúvidas Que provavelmente vão ser respondidas mais pra frente Os inimigos que estão aparecendo aqui com roupa de rituais Eles não são inimigos antigos, né? Provavelmente são pessoas que estavam no ritual com roupas antigas Ah, um filme 90 Esse filme é o filme mais forte que a gente tem no momento É, o filme 90 é o filme mais forte Qual que é o slow, mano? Eu sempre me esqueço aqui Vamos lá Ah, tem como dar upgrade nas coisas, né? Não, piercing eu não quero não Eu quero o slow mais forte A única coisa que eu quero Essa é slow A mais vermelhinha A blast é a menos vermelhinha Slow é a que tá Beleza Cara, eu preciso aprender japonês Pra decorar os canjis ali, né? Da Da parada certa da câmera Nada É pra baixo, né? Acho que é cada vez mais pra baixo Deixa eu vir pra cá pra frente primeiro Pra esse lado aqui vai ser melhor Hum, droga É maior do que o O de baixo, mano Essa menina parece que tá mijada, né? Agora que eu percebi Que as vezes a meia calça dela brilha E ela anda engraçadinho, né? Ó, uma rozuki Caramba, mano Cara, eu não sei se eu vou zerar esse jogo E pegar todas as bonecas não, galera Eu tenho vontade de zerar esse jogo mais uma vez Caramba, mano É, o ritual foi aqui embaixo Como eu tava falando antes de ser interrompido pela Cinematic Eu tenho vontade de zerar o game Mais de uma vez Mas Não sei se eu vou Pegar todas as bonecas Se eu zerar ele mais de uma vez, não Preguiça A não ser que o final secreto seja muito bom Se vocês quiserem ver o final secreto Procura no YouTube aí Ah, olha só Maluco Ela tá por todo lado, cara É... Essência dessa mulher tá por todo lado Ué, por que que aqui Aqui tá... Olha só Toda hora que eu ando aqui Parece que tem um item aqui escondido Opa Apareceu alguma coisa aqui Ah, aqui em cima Olha, 20 pedras Maluco Ainda bem que eu presto atenção, cara Beleza A gente vai guardar elas Pra conseguir dar upgrade Opa Apareceu mais alguma coisa Deu pra ouvir um barulho Apareceu mais algum item aqui Ou era impressão Acho que era impressão minha Nossa, vai ter combate aqui, mano Pai, caralho Muita dano Tchau, caralho Muita dano Muita dano Sumiu Você tá louco com essa mulher Do nada Mais filme 90 Esse filme 90 é filme de Pra gente usar em chefão Diário A passagem primeva Rogetsu, vamos ver Na ilha Rogetsu Existe uma caverna chamada Passagem primeva Essa caverna tem sido o local de treino Para donzelas desde Byakuya Sendo o ancestral do receptáculo Que segura Que se comunica com a lua Desde que ele teve uma visão Que essa caverna seria o lugar de treino dela Ao entrar na caverna Onde a luz não chega As donzelas Mantém sua essência Enquanto limpam sua mente De coisas do mundo Se tornando vazias e morrendo E retornando pra esse mundo Através de um renascimento Esse sendo o treinamento Esse sendo o treinamento Da passagem primeva A Rogetsu Muitas das donzelas Que vão perder sua mente Apenas algumas Conseguem suportar o treinamento E obter Conexão espiritual Não vamos deixar que essas mulheres Indignas Façam parte do treinamento Sai Então quem falha É morta Vem maluco Sumiu? Eu não dei um fatal frame Nem Ih da mãe Pensei que eu tivesse acertado ele Então Então minha personagem É uma mulher indigna De participar do ritual Puxo Desgraçado Mano Conseguiu me dar um tapa A ele Sorte que não dá muito dano A esse fantasma Tem alguma coisa aqui Pedra vermelha Quantas eu tenho? 20 Preciso de mais 10 Pra dar upgrade no slow O que tem pra cá? Nada pra cá Nada pra cá Vai dar merda isso aqui Tenho certeza Vamos lá A mão zona Não, não deu nada Nota deixada por Pessoa da ilha É tudo por causa Daquelas malditas máscaras Ou daquela maldita máscara Aquela máscara Não é desse mundo Pertence a outro lugar Que tipo de desastre Aquela máscara Trouxe para essa ilha Ela trouxe o dia Da tranquilidade Todo mundo que era vivo Se tornou morto Você não pode olhar Nos rostos É o mesmo cara É o mesmo cara Vem maluco Já era Eu meio que já olhei É que a história do jogo Explica, né As meninas Elas Estão todas infectadas Ou afetadas Pela doença Então Todas olharam nos rostos Adeus Sai fora, cara Me deixa em paz Doido Parece aqueles Stalker do Japão, né O jogo é no Japão, né Mas Parece aqueles Stalker da Twitch Que segue as meninas Na cidade As meninas Tem que chegar Perto de um cara Ah, meu namorado Chegou Ela vai me atacar Ah, droga Ah Eu meio que perdi um glow aqui Carrega, doido Toma Cacete, cara Batar um frame Dá um dano foda Independente do filme Que você tá usando Pra acertar Ué Tinha uma sombra aqui Que parecia uma pessoa Impressão minha Ah, mano Ela tá aqui Tá perdida Tchau Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Que lado errado Sumiu Mas ela sumiu De verdade Será que ela sumiu De verdade Parece que tem item Aqui Parece que tem item aqui Tem item aqui ou não, Diogo Parece que tem itens aqui Pra gente pegar Pra gente pegar Uma lente Uma lente Essa lente Ah, tem um item ali Acho que é esse item aqui Que tava piscando ali Daquele lado ali Mais pedra vermelha Mas eu não tenho Pedra vermelha O suficiente não Deixa eu ver aqui Eu tenho 25 Precisa de 30 Vambora Eu tenho os filmes vermelhos Guardados pra qualquer coisa Se vier chefão A gente gasta tudo nele Com certeza vai vir um chefão Um altar Uma máscara posicionada No centro do altar Ah, tem um negócio aqui Um livro Crônicas de Rogetsu Kagura Acompanhada pela donzela Conhecida como a guardiã Eu observarei Um dos festivais Mais importantes Do país E testar a câmera obscura Esse Rogetsu Kagura Começa como uma gentil dança E se torna mais e mais intenso Ah, é dito que no clímax Muitas pessoas desmaiam Por ficarem intoxicadas Com toda a excitação Alguns sofrem de uma condição Chamada como moonlust Na hora do rito Na hora da dança Esta moonlust Pode ser causada Pela alma retornando Completamente Depois de se tornar Uma com os espíritos Durante O estado de transe da dança Também pode ser causado Quando a alma retorna Mas ela está mudada Como as guardiãs São de uma linhagem Que é facilmente possuída Por espíritos Elas passam por treinamentos Antes da dança Eu ouvi lendas das guardiãs E elas são muito fascinantes Eles dizem que Para o morto A alma de uma pessoa Aparece como borrões Ah não Como pequenas Pequenas nuvenzinhas de barulho Chamadas moon sounds Que são diferentes Para todo mundo Os moon sounds Se tornam maiores Quando uma pessoa Está nervosa Ele treme Quando alguém Está confuso E se torna Mais Fraco Quando Alguém está triste Mas A sua música Nunca muda No entanto Se uma pessoa Sofre de moonlust Os moon sounds Se tornam distorcidos E quebrados A superstição Diz que a ideia De que pessoas São feitas de música É bem atrativa Tem mais Tem mais Sobre a lenda Das guardiãs As donzelas Tem o papel De tocar Várias melodias Para poder Preservar As moon sounds E sons da lua No caso Essas melodias Não podem Curar A sede Da lua Moonlust Mas É dito Que elas São capazes De tratar Várias condições A ideia De curar Doenças Através Da reza Não é Incomum Mas até Na minha Extensa Pesquisa Do sobrenatural Eu ainda Não tinha Escutado Sobre cura Direto Através Da música A donzela Guardiã Diz que Elas Conseguem Ouvir O som Da minha Alma E que Ela é Muito Boa Além De dizerem Algumas Coisas Estranhas Todas As sacerdotisas Tem um Surpreendentemente Mindset Moderno E são Gentis Inteligentes E lindas Eu gostaria Que elas Me acompanhassem No meu Próximo Destino Caramba Esse é o Cara que Criou a Câmera Obscura Provavelmente Do material Que ele Encontrou Aqui Das Máscaras Que já Foi dito No episódio Passado No episódio Passado Foi explicado Que ele Criou Opa Tem um Item Aqui Eu sabia No episódio Passado No arquivo Que a gente Encontra Foi dito Que ele Criou A câmera Através Da madeira Da máscara Vamos dar Upgrade Aqui Pronto Agora a gente Tem uns Upgrades Bem feitos Aqui Vamos trocar O filme Da câmera Botar O vermelhão E rezar Pra não Morrer O que Que deu Errado Se as Sacerdotisas Eram Tão Inteligentes Se as Mulheres Que cuidavam Do ritual Eram Tão Inteligentes O que Será Que deu Errado Nossa Que lugar É esse Mano Diferente Que isso Eu não paro de subir Que lugar é esse Mano Que lugar é esse Doido Ah Os visitantes Do Rogetsukagora Um panfleto O Rogetsukagora Vai acontecer Esta noite No templo Do eclipse Lunar Por favor Venha para o palco Às 10 da noite Perceba Que durante a Performance A porta do Tempo Será selada E ninguém Será permitido Sair O eclipse É esperado Que aconteça À meia noite Depois disso Sair do seu Assento É proibido Para todos Que Que desejam Assistir Vocês Vão Receber Uma Máscara No templo Shugen Para poder Utilizar Durante toda A Que pariu Velho Que pariu Não consegui Tirar Não consegui Tirar A foto Das meninas Cara Esse lugar É bem Antigo Cara Caramba Dei muito Mole Perdi A foto Das meninas Vamos salvar Aqui Que se eu morrer Nesse jogo Aqui Eu vou ter Que voltar De tão longe E eu não Quero voltar Pra vocês Que estão Assistindo Tá ok Mas pra mim Que tá gravando Não é legal Esse barulho Tá vindo De trás Dessa porta Ué Ah Não tinha nada Ali Eu quero ver O que é no final Do corredor Eu não quero ir Direto no objetivo Se é Que é o objetivo Aqui né Não tem como Saber se ali É o objetivo De verdade Ah Portão Tá fechado Aqui Uma madeira Gigantesca Aqui Não tem nada Pra pegar Tem nada Aqui não Nada Nas paredes Era pra ter Algum item Ah Tá do outro lado Caramba Dei molinho Ali naquela foto Ali das meninas Né Cara Agora que eu tô Agora que eu tô Percebendo Agora que eu tô Agora que eu tô Esse é o palco Onde a dança Acontecia Mano Ah Dá pra descer? Não Por aqui Não dá pra descer Caramba Vou ter que dar a volta Tem cara Tem cara de boss fight Isso aqui hein Tá com cara De boss fight Em jogo Tá com cara De boss fight Olha a câmera É Era aqui Que era feito O ritual mesmo Olha Uma torre Dá pra descer Dá pra descer por aqui Não dá pra mexer Na câmera Pelo outro lado Até tem como passar Não dá pra descer por aqui Não dá pra descer por aqui A câmera Não dá pra descer por aqui Não dá pra descer por lá Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que tem aqui em cima? É na frente ou é em cima? O jogo manda atirar. A história da Anticâmara Rogetsu. Estar naquele lugar onde as donzelas faziam parte do ritual. Eu estive no lugar onde as donzelas se tornavam um com o ritual e um com a máscara. Aqui elas entram num palco cerimonial. O receptáculo e os órgãos precisam ter seus lugares. Usando as máscaras. E ouvindo as músicas da lua. Se tornando um com as máscaras. As músicas lunares ou sons lunares devem ser tocados no altar. Somente aqueles que se tornam um com a máscara podem entrar no altar para o templo do Tsukuyomi. É de uma maneira que eles se tornam dignos à tarefa. Ah, tem uma Hozuki Doll aqui. Vamos trocar aqui o filme. Tô ficando sem filme. Vamos usar o filme normal. Aqui tem o quê? Tem algum tipo de painel no altar. Parece que tem um Oxi... Tem alguma coisa atrás do altar. Se eu conseguir acertar algum puzzle eu consigo... Tem alguma coisa pra fazer aqui. Tem alguma coisa pra fazer aqui. Como sempre eu vou ter que ficar mirando aqui até descobrir, né, jogo, Troll. Ué, mas o quê que tem aqui em jogo? É aqui no meio, seja lá o que for. Não adianta tirar foto de nada, não. Nessa direção aqui... É exatamente no meio, mas o jogo não... Não nos dá uma dica. Nada, 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 nada. Acho que eu vou só vazar daqui, mano Tem um oxigênio Empoeirado Vindo atrás do altar, que a menina diz Mas Fora isso, eu não vejo muita coisa, não Eu acho que é só vazar daqui, mano Vou vazar desse lugar aqui Não tô conseguindo acertar O que quer que seja Que o jogo Será que tem que tirar foto? Ah Alguma coisa apareceu Ah Aqui é onde as meninas entram em transe Elas sentam ali Mas é só isso Eu só pude ver É aqui que elas sentam e fazem o ritual É a única coisa que eu pude ver Eu vou voltar nesse lugar ainda Muito provavelmente Agora a gente vai atrás do homem que parece papai Agora a gente vai atrás do cara Peraí Ae Tive que coçar minha cabeça aqui Simbora Agora Agora não tem mais volta Que lugar é esse? Que lugar é esse? Cada vez mais pra baixo e fechado Oxi Quem é essa garota? É ela mesma Só que pequenininha Mais filme Tem alguma coisa pra gente pegar aqui Tá tudo azul ainda O negocinho de espírito embaixo da tela Vamos só entrar aqui Ver o que que tem Ah Não abre Otô-san 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 Nossa Peraí É pra entrar ou não? Ah Apareceu um item aqui Segredo do templo Shugen A máscara do receptáculo Precisa Precisa ter dentro dela um rosto removido De uma pessoa que morreu Que não passou pelo processo de De desabrochar Aquela face Precisa ser colocada no templo Shugen Precisa ser banhada com a luz da lua Por uma noite Na câmara do artesão da máscara O rosto É removido do Do corpo de um falecido E depois curado Enquanto isso As luzes da lua Devem brilhar sobre ele Caramba Então as máscaras São feitas de Isso Isso era meio óbvio Né? Ah Tá fechado Não abre Isso era meio Isso acho que era meio óbvio Né? Que as máscaras Eram feitas de cadáveres Pelo menos o molde dela A parte de dentro da máscara A madeira Era só pra Segurar Sei lá O espírito As emoções Que bizarro Deu um susto em mim E aí tiozão Me deu um susto Vamos colocar o filme Normal azul O filme mais fraquinho Pra não gastar muito Esse filme Amarelo Não gastar o verde Que é o filme Que a gente vai usar Opa Filha da mãe Cara Perdi o item Não deu nem tempo De soltar a mão ali Acabou? Não Não acredito nisso Cara Ah não O jogo O jogo Me trollou Galera Caramba Mano Esse foi um episódio Bom Mas acabou Mano Não O jogo Bom A gente se vê No próximo episódio Galera Comentem aí O que vocês estão achando Do jogo E Contem sobre a história Do game Nos comentários Se vocês já jogaram Entenderam a história Falou